Muitas palavras chegando, muita gente emocionada com o testemunho que nós acabamos de receber aqui da Aparecida, Maria Aparecida, dizendo que ela se curou, se curou de algo que assim, impedia ela de dar passos, de caminhar mesmo. Estava na depressão, ela diz, Dalsy, nossa senhora cuidou de mim, Jesus cuidou de mim. Sempre assisto a Rede Vida, me emociono, depois ao ouvir suas palavras, testemunhos apresentados no seu programa, há bastante tempo sinto uma dor muito forte na coluna da Alcides, e mesmo depois de procurar vários médicos, essa dor ainda permanece. Todos os dias em minhas orações, eu tenho pedido a Deus a graça da cura. Hoje eu resolvi escrever essa mensagem, pedindo que além das minhas orações, você reze por mim, coloque o Brasil inteiro rezando por mim, pela minha cura. Meu anjo, eu vou rezar por você, Aparecida Santos de Salinas, Minas Gerais. Hoje de forma especial, Aparecida, eu vou colocar você na nossa novena, Maria Passa na Frente. Você vai ter testemunho bonito para nos dar, daqui a pouco tempo. Adelita Itapaci, Goiás. Dalsy, oração pela minha família. A família da Geralda, faleceu hoje a Geralda. É um momento muito difícil, reza por nós. Com muito amor, com muito carinho, hoje, na minha oração, eu vou colocar você também, Adelita, e a sua família, e a alma da Geralda. Eu quero muito um abraço, meu amigo da Alcides. Eu sou Rafaela Santos de Brito, de Niterói, Rio de Janeiro. Mas é agora, Rafinha, ó, aquele abraço carinhoso, ó, vai com todo o amor, todo o carinho mesmo, ó. Agora, quero falar com a Carmen, que está na linha com a gente. Carmen, tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem, Dalsy. Ó, vai escolher agora uma das bolas coloridas, vamos lá. Porque numa dessas bolas tem um bom pensamento para você, tem uma inspiração bíblica para você. Você quer qual dessas três bolas, a amarela, a azul ou a vermelha? Azul. Azul. Vamos ver o que é que está dentro da azul aqui, ó. Tim, vai, vai. Opa, vai. Azul. Azul. Vamos ver o que vai aparecer aí. Opa. Não fique preocupada com o dia de amanhã, Carmen. O dia de amanhã, disse Jesus, trará suas próprias preocupações. Carmen, acalma esse coração. Para cada dia, bastam as suas dificuldades. É do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não sei se você anda com o coração muito agitado, mas o que eu quero te dizer é, acalma esse coração. A palavra do próprio Jesus. A cada dia, basta a sua preocupação. Fique na paz, ele está cuidando de você. Essa é a mensagem que foi escolhida especialmente para você. Tem algum sentido essa mensagem para você? Tem, Tauzides. O meu filho de 4... O meu filho de 4 anos... Tá. Operou da garganta, sexta-feira. Tá. E ele está muito triste, não conversa, não come. Tá. E porque dói muito. Tá. E eu fico me perguntando, será que eu fiz a coisa certa? Sei. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar você na nossa novena, Maria Passa na Frente. Mas, você vai, vai, assim, segurar a onda aí, mais um, dois dias. Você vai ver só que tudo vai passar, vai voltar à normalidade. Ele vai estar de novo de bem, ele vai estar feliz, ele vai estar falante, ele vai se alimentar bem. E nós vamos agradecer. Eu já estou em ação de graças. Nossa Senhora está cuidando. Só preciso que você me fale o nome do seu filho para eu botar aqui na nossa caixinha de oração. Nicolas Mesquita. Nicolas. Carmen. Oi. Nicolas, já fazendo o pato, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui aos pezinhos dessa imagem de Nossa Senhora, o nome do Nicolas, que eu já vou, já na novena, Maria Passa na Frente, pegar esse papelzinho, e você vai estar em oração comigo, e nós vamos depositar aqui na nossa caixinha de oração. Tá bom? Tá bom. Um beijo no seu coração, fica na paz. Obrigada. A cada dia basta a sua preocupação. Você que está em casa agora, ó, está me acompanhando, a cada dia basta a sua preocupação. Não adianta as coisas, não fica desesperado demais. Deus virá em seu socorro, vai cuidar, assim como vai cuidar do filho da Carmen. E vai trazer uma paz a esse moleque, e vai curar essa garganta, e ao mesmo tempo vai dar a ele um conforto, uma alegria interior, e nós aqui em ação de graça, já agradecendo. Tudo que eu estou falando, ó, já deu tudo certo. Pode. Já deu, já deu tudo certo. Carmen, te prometo isso. Já deu tudo certo. Confia. Beijo. Uma mensagem agora? Vai. Mensagem. Vai. Vamos para aquele momento especial da nossa novena. Eu quero rezar com você. Eu quero nesse momento pedir a proteção dos céus. Nossa Senhora, vem em meu socorro. Vai. Vai rezar comigo. Eu prometi que eu rezaria para a Aparecida Santos de Salinas, Minas Gerais. Eu prometi que rezaria pela alma da Geralda. E aqui a minha palavra também de rezar pela Rafa, que entrou em contato. E aqui está o bilhetinho que eu deixei. Nicolas, você faz parte da nossa oração nesse momento. Sua mãezinha Carmen pediu para a gente. E nós estamos colocando você também na nossa caixinha de oração. Está aqui, ó. Maria, passa na frente da família da Carmen, do Nicolas, da Rosângela. Rosângela acabou de entrar em contato com a gente. Passa na frente, mãe. Passa na frente. Pelo casamento da Bianca, passa na frente. A família da Zuleide e da Ivete. Passa na frente, mãe. Maria, passa na frente. E essas intenções todas vão chegando até o coração de Nossa Senhora, até o coração de Jesus. Alice, seus filhos, seus filhos estão sendo protegidos nesse momento. Você está precisando de uma bolsa de estudos. Vamos pedir por você, pelas suas necessidades. Os filhos protegidos seguem os seus passos. A Juliana, que está angustiada nesse momento, está pedindo. Maria, passa na frente. E Nossa Senhora vai levando todos os seus filhos sob a sua proteção. Maria do Rosário, você não está sozinha. Maria, passa na frente. Cuida da Maria do Rosário, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo, de tudo aquilo que não está ao nosso alcance. O filho da Maria do Rosário está precisando de oração. Maria, passa na frente. Tu tens poder para isso, mãe. A Cláudia está pedindo para o seu namoro. Vai acalmando o coração, vai serenando, amansando os corações aflitos nesse momento. Faz com que a obra dos céus aconteça nas famílias. Vai arrancando desses corações todo o ódio, toda a maldade. Vai conduzindo os pensamentos, mãe. Porque muitas das nossas ações são fruto daquilo que pensamos. Maria, passa na frente, cuida de todos os detalhes, protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe, também és mestra. Vai abrindo o coração de cada um dos teus filhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo. Levando, ajudando, curando os filhos que precisam de ti. Agora você que está em casa vai fazer o seu pedido. Diga o que você mais precisa. Maria, passa na frente e eu vou rezando por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. De nossa morte. Amém. Nossa Senhora, mãe de todas as graças. Rogai por nós. 11 e 15 da manhã tem Escolhas da Vida. 4 e 15 da tarde tem Escolhas da Vida. Da meia-noite às duas tem o quê? Vai lá, Marcão. É isso aí, ó. Tem Conta Comigo. O programa das madrugadas da Rede Vida. Das 3 da madrugada às 5 também tem Conta Comigo. Enfim, estamos juntos. Ao longo do dia, nas madrugadas, trazendo coisas boas aos corações. Fica comigo. E eu tenho certeza, certeza que algo bom vai te acontecer. Porque quando eu com fé, tô pedindo, você com fé e trazemos essa multidão rezando com a gente, claro que não tem dúvida. Nossa Senhora tá cuidando. Fica na paz. Tchau. Tchau. Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos num só coração Por isso eu me estar...